Bala Rock no Rora! Dance no Rora! Sem forte de Loura! George pro Rora é escola! Notre Rock no Rora! Dance no Rora! Duro Rock no Rora! To Cora Nessa poncafeira! É pura baseira preta... Vem morrer pela faculinha, para o seu morrer... É mas você não tá nova! Não, e se acontece Vamos alzinhe, vamos alzinhe 맞u, ... ... ... ... ... ... o o o o E vou lá, e do boro, no boro, é só Na tela rapidão, quando a gente vê que o boro A gente vê que o boro, é só E olá, e do boro, é só E o gizho da sua banza, joga de calor Não se balance, que isso vai bem Mepe, refe, a gata, coelho Não diz a barato, não ama Pera a frente, pra frente, pro ar Tu não é de ficar Agora que a gente vê que o boro, não fala A CIDADE NO BRASIL